O suspeito de ter cometido um feminicídio no Itapuã foi preso em uma operação conjunta entre os policiais do DF e também do estado de Goiás. Vamos voltar a falar com o André Laje, que tem mais detalhes desse caso. Esse crime que foi ontem tentou se esconder em Formosa, mas foi pego, né, André? É isso mesmo, Mobli. Uma investigação da sexta delegacia de polícia, a delegacia ali do Paranoá, que foi com uma ação conjunta com a Polícia Civil do estado de Goiás e com a Polícia Militar também do estado de Goiás, prenderam esse homem de 26 anos que, na manhã de ontem, acabou matando a ex-companheira Naira dos Santos. Ele entrou na casa dela, prendeu ela dentro do quarto e matou essa mulher aí a facadas. Logo depois, ele fugiu para Formosa. A Polícia Civil, com a investigação, conseguiu identificar onde ele estava e, nessa ação conjunta, fez essa prisão na manhã de hoje. Inclusive, a gente tem mais informações sobre a investigação desse caso com a delegada responsável lá da sexta delegacia de polícia. Vamos ver. E quando foi agora, no início do mês de agosto, ela veio novamente à delegacia, registrou um boletim de ocorrência por injúria e lesão corporal e, nesse momento, ela pede, solicita medidas protetivas, que são referidas rapidamente. No entanto, mesmo com essas medidas protetivas, ela não se afastou do autor. Continuaram morando agora em casas separadas, mas se encontrando com frequência, alguns trabalhos juntos, algumas festas. Na sexta-feira passada, ele, por ciúmes, por posse, voltou a agredi-la sob a alegação de que ela estaria dando atenção para o outro homem. É isso, Mobli. Inclusive, segundo informações de vizinhos ali, testemunhas, esse homem teria pulado ali o muro da casa para ir acessar a Naira dos Santos, onde ele depois prendeu lá no quarto e deu várias facadas. A gente, inclusive, conversou com o tio dela e ele dá mais detalhes sobre esse assunto. Vamos ver. Essa foi calculada, né? Porque o cara não ia chegar, né? Uma pessoa dormindo, deitada, com muita coisa que você esteja, não ia fazer o negócio desse. Você não esteja com o pensamento, já fazendo o que? O que eu ia fazer? Está mais com duas facas? O que é que vai ficar uma pessoa dessas, né? Eu sei que até a família dele deve estar sentindo muito, né? Porque também são gente, são humanos, né? Mas o que a gente pede é isso, né? Ninguém pede, pede que seja preso, para poder, né? É uma coisa muito bárbaro o que foi feito. É isso, né? Entender que o não é não, registrou ocorrência, não retire, porque infelizmente o fim pode ser assim, né, André? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais aqui no Joteles.